Olá pessoal, hoje a nossa receitinha vai ser um mousse de abacaxi. Eu cozi aqui duas xícaras de abacaxi picado, sem açúcar, coloquei duas xícaras de água para ferver, deixei ele reduzir até ficar assim, quase sem água e está bem cozidinho. E vamos usar aqui uma gelatina sem sabor, um carinho de leite e um leite condensado. E vamos bater aqui no liquidificador os ingredientes. A gelatina, eu coloquei 240 ml de água ferver para derreter a gelatina. A água já está fervendo, vou adicionar a gelatina e misturar aqui até derreter. Vou desligar o fogo agora. E vamos levar isso aqui para o liquidificador. Bom, vamos colocar agora no liquidificador essa aguinha aqui. Então, agora eu vou colocar ali o creme de leite e o leite condensado. Vamos colocar primeiro o leite condensado. Tá, coloquei o creme de leite. Aí eu vou dar uma batidinha. Vou deixar bater um pouquinho esse e depois eu coloco o abacaxi só para dar uma quebrada nele, assim, para ele não ficar muito triturado. Ó. Bom, agora eu desliguei e vamos colocar o abacaxi. Deixa eu só destampar aqui. Gente, lembrando que o abacaxi eu cozinhei ele sem açúcar. Ó. 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 Vou tampar, né? Tampar, gente. Vou dar uma triturada aqui. Só assim. Só para quebrar o abacaxi. Para ele não ficar... Para ficar alguns pedacinhos. E ficou, né? Então, agora eu vou usar essa tigelinha aqui, que eu não tenho aquela forminha de silicone. Vou passar uma margarina aqui em volta para facilitar. Depois a gente pode até desenformar ela daqui. O nosso mousse, né? Depois pode desenformar ele. Então, gente. Eu passei aqui a margarina em volta dessa travessa. Dessa tigela, né? Passei em volta dela todinha. E agora vamos colocar aqui o mousse batido. Ó. Como ficou os pedacinhos de abacaxi. Ó. Puxei de pedacinho. Vai ficar bem gostoso. E agora, gente. Vamos levar na geladeira. Até deixar ficar bem durinho, tá? Não vou falar a quantidade de hora, porque vai depender da sua chance. Na geladeira, né? E como aqui tem a gelatina incolor, ela vai dar aquela consistência no mousse. Vai ficar bem firme. Mas eu vou contar aqui quantas horas eu vou deixar na geladeira e falo pra vocês. Pessoal, eu já peguei a gelatina pra gente desenformar. Eu deixei ela quatro horas e meia na geladeira. Eu já dei uma descoladinha nela em volta. Vou tentar colocar ela aqui nesse prato. Gente, eu virei. Agora vamos ver se vai soltar. Nossa gelatina. Gente, eu consegui virar. Como a minha tigelinha é redonda, ela ficou assim. Não ficou certinha. Não tinha que ficar mais no meio. Mas vamos deixar assim. Tá? Se fosse uma tigela mais modeladinha. Mas a minha tigela é assim, ó. Eu passei margarina. Saiu telinha. Gente, eu vou cortar aqui. Olha como até ela ficou. Olha, gente. Ficam os pedacinhos. Os pedacinhos de abacaxi. Porque eu não triturei muito, tá? Ficam. Vamos lá. Pessoal, estou aqui com amêndo, a sobremesa, mousse de abacaxi maravilhosa. Então, gente, primeira vez que eu faço essa receita e eu amei, muito bom mesmo. Tá? Se vocês gostaram aí da dica, fazem. Se vocês gostam de abacaxi, que é muito bom. Aquela sobremesa, assim, quando você vai receber uma visita, olha, cheio de pedacinho de abacaxi. Se você quiser, pode triturar até mais. O meu eu só dei uma trituradinha, né? Ficou bem os pedaços. Mas, muito bom. Maravilhoso. E o marido tá aqui, eu pedi mais. É, quero mais. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Gente, derrapar o prato. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado aí da receitinha do mousse de abacaxi. É só você cozinhar ele e deixar ele cozido sem açúcar, porque já vai colocar o leite condensado na receita. Então, não precisa de mais açúcar. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho